Música Foi divulgada agora há pouco nota do Ministério da Justiça dizendo que o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso solicitou ao Diretor-Geral da Polícia Federal esclarecimentos imediatos sobre informação da imprensa de que Luiz Cláudio Lula da Silva teria sido intimado em tese fora do procedimento usual para prestar depoimento e inquérito policial o despacho foi emitido na tarde desta quinta-feira de Brasília, Carolina Becker Música